Vamos seguir aqui com o Tanauro SC. Olha só que legal essa oportunidade para as pessoas que foram atingidas pela forte chuva no Rio Grande do Sul e que vieram aqui para Santa Catarina na tentativa de reconstruir a vida. Em Florianópolis tem uma campanha com foco em gerar empregos para profissionais do ramo hoteleiro. Vamos acompanhar. Uma oportunidade de recomeço para quem foi atingido pelas enchentes do Rio Grande do Sul é o que um resort aqui da capital está propondo. A iniciativa oferece vagas de emprego para que essas pessoas recomecem profissionalmente. Eu acho que é muito importante, é um sentimento de solidariedade, de poder ajudar o próximo e por que não de estender uma mão amiga para quem quer recomeçar. Tem trazido bons resultados, bons resultados. Segundo o gerente de RH do resort, já é da política da empresa iniciativas que exercem a solidariedade e que depois do acontecido no estado vizinho, resolveram criar a campanha de contratação imediata para esses profissionais. E aí pensamos, bom, por que nós não pegamos também as nossas vagas que nós já temos no nosso dia a dia e também não ofertamos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quem sabe eles não vêm para cá para começarem a vida deles aqui, até eles se estabilizarem novamente. Começaram a fazer contatos, deixamos os nossos links de contato, os currículos foram aparecendo e nós já estamos em fase de processo seletivo de algumas pessoas para trazer aqui para Florianópolis para trabalhar conosco. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos, os gaúchos perderam no mês de maio cerca de 22 mil postos de trabalho por conta das enchentes. E no momento em que muita gente se viu sem saber o que fazer, pessoas como a Suelen encontraram aqui em Santa Catarina uma oportunidade de reconstruir a vida. Ela conta que morava em Canoas e teve a casa atingida pelas cheias, perdendo quase tudo, e que viu na vaga disponível uma possibilidade de recomeçar. A gente só saiu com a roupa do corpo e minha cachorrinha que a gente conseguiu ainda salvar nosso carro. Quando eu vi a vaga, eu não pensei duas vezes, conversei com o meu esposo e a gente decidiu tentar outra vida aqui nesse estado. Suelen é uma das recém-contratadas pelo resort e vai trabalhar na boutique do local e diz que a mudança não foi fácil, mas que está disposta. Pouco dolorida, né, que a gente fala, porque eu deixei também a minha mãe, meus irmãos todos lá, mas ela sabe que eu estando bem é o importante, então a gente tentar uma nova vida, vir com o meu esposo para cá, então a gente recomeçar, aos pouquinhos a gente vai se adaptando também, mas está tudo certo, é importante a gente estar feliz. Já são cerca de 45 vagas preenchidas e ainda há vagas em processo de seleção. São diversas posições aí de garçom, camareira, auxiliar de serviços gerais, lavadores de prato, nós temos um analista financeiro, administração de pessoal e recepcionista. E Samuel reforça que o resort também oferece alojamento para quem precisa encontrar um novo lugar para morar e que candidatos sem experiência também podem se inscrever, pois o local oferece treinamento. Nós queremos que a pessoa venha com realmente muita vontade de trabalhar, com o espírito de participar do nosso dia a dia, entendeu? E com a documentação em dia. Estando com a documentação em dia imbuído desse sentimento, venham para cá porque vão ser muito bem recebidos. É só mandar o seu currículo para o e-mail rhu.com.br. Se puder no corpo do e-mail ainda colocar uma informação de que é do Rio Grande do Sul, que está concorrendo às vagas, melhora ainda porque ajuda no nosso filtro aqui, na nossa triagem. E a Suelen, bom, já está animada e preparada para a nova fase. Foi uma iniciativa muito legal, é uma grande oportunidade. Claro que tudo que é novo dá um pouquinho de medo no início, mas depois a gente vai se adaptando. Estou feliz, estou animada, já começa amanhã a trabalhar, então está tudo certo.